Seu Inácio, razão melhor não há. Eu falei ração. Ração, tá? Eu falei... Bota o seu paro, né? Silêncio no set! Aí embaixo também! E curiosamente humano? Pois é, é que eu... Pois é... Ué? Já é o sapão curiosamente humano? Pois é, é que eu gosto muito do meu trabalho, né? Faz eu me sentir... Vou falar de novo. Filha da p***! Silêncio no set! Vamos gravar! Celulares não mudam! Olha, primeiro que taverneira Não é uma profissão, é um estilo de vida! E segundo... Eu lucrei bastante Investindo em ouro de dragão. Não vou estar no começo, porque tá... 300 moças! Tem muitas moças! Tem muitas moças! Ah, senhorita Shala, abre isso pra mim? Isso é uma magia, Alberto! Não são pessoas de verdade! Então pra que chamar de servo? Porque é uma magia feita de arcada humana... A magia... A pessoa abre que de magia é que? O Flick, desde que ele morreu, já tá até de rolo contra o... 4, 6, 6, 6, 7, 4... Ou brinca com a táxi também... Não sei, você acha que o brinca com a táxi tem uma coisa tipo... Podendo ser... Relaxar é o feriado da barbárie, o que que tem de relaxante numa cidade inteira se for que eu não ser vivo indefeso? Volta de novo, senão. Tá bom. Relaxar é o feriado da barbárie, o que que tem de relaxante numa cidade inteira em pôr... Tá bom. Ódio! Eu sou, nope! Tanto tempo que a gente... Não sabe o que que a gente lança em pôr... A gente claramente tem memórias diferentes daquele dia... Rolou? As senhoritas Tiela Rá Maestral, seu consorte, Roberto, ou uma tatu? Peraí, depois eu vou me arrumar. Tá bom, sem pisar na capa dela. Um, depois faço pro outro. E junta o movimento da cabeça. Ah! O quadro caiu. Já foi. Apesar de 4, 1B, primeira. Segunda batida. Ai, Deusinha. Primeiro que tava ligando é uma profissão, é um estilo de vida. Segundo, eu lucrei bastante no destino de dragão. Segura lá que você não chega a conseguir. Tava passando um caminhão de vassoura. Apesar de 4, 1B, segunda. Suponho que a minha filha não faria tal ato desrespeitoso. Alex, você segurou muito bem, mas é... É, eu errei. Eu ato desrespeitoso. Eu ato desrespeitoso. Eu ato desrespeitoso. É, eu... Vamos fazer mais uma vez, mas é isso. O som da princípio, esse som é importante, Alex. Porque, na verdade, né, ele vai tá dando a talia. A gente só quer a reação dele. Beleza, maravilha. Vamos lá de novo. É... O som me faz amar demais. Sua mãe não tem a intenção de desrespeitar a minha filha. É... São apenas fatos que eu esqueci. Como é que é? Sua mãe não tem a intenção de desrespeitar. Desrespeitar, é. É isso aí, brigadão. Magoar tem intenção sim. É. Ação. Mãe, por favor, pode te... Desculpa. Conceita, Laura. Suponho que a minha filha não cometeria... Seu Inácio, razão melhor não há. Você acredita que a nossa carruagem tossiu? Vamos lá de novo. Me diz uma coisa. Como que você consegue pagar por duas carruagens... Desculpa. Eu pensei... Acho que eu perdi a noção espacial. Caralho, Alex. E a senhora deve ser a... A nobre estimada Elia, mas... E a senhora deve ser a... Dona Elia... Não. Dona Elia, não. Agora é chato. Não parem. Você é raiva, professora. Você tá nervoso. O touro tá nervoso. Beleza. O que você engasgar, você engasgou... Não cai. O touro tá nervoso. O touro tá super tranquilo. Exato. O touro tá tranquilo. Maravilha, Dona Elia. O chuve de touro. Mas que bela casa a senhora tem aqui, não? Quando é... Depois... Tá difícil? Tá difícil? Tá difícil? As pernas? Tá cansando, mas... Fica aí perto. Também conhecido como touro vegano. Ah, desculpa. Tá desculpado, mas vamos lá. Não, tudo bem. A gente teve alguns problemas. A gente não teve Dona Elie, que é muito burtete. E teve um... No meio lá da rua. Não teve Alex? Isso só aconteceu. Um... O que nos resta é... Esperar o som passar. O que nos resta é esperar o som passar. O que nos resta é esperar o som passar. Esperar o som passar. Esperar o som passar. Desculpa. Desculpa. Agora eu tô de boa. Concentra. Troca o jornal esquisito. Não vou falar nada. E... Ação. Ninguém tão boa, né? Não, ok. Vamos esperar. Ok. É produção? A gente pode fazer a produção. Renatão! Silêncio, por favor! Eu vou cortar e trocar a bateria, tá? Gente, por favor! Renatão! Silêncio, por favor! Vamos lá. Concentra. Mais uma vez. Mas é isso aí, meninas. Tá rolando super. Silêncio no set. Eu não sei o que tá acontecendo. Curte. Caralho! Graii! O que vai embora. A gente vai embora. A gente vai embora. Não, eu vou mudar isso aí. A gente vai embora. Eu vou embora. Obrigado.